Olá, para todo mundo que acompanhou a Opção Play de hoje, a gente recebe aqui a secretária da Economia do Estado de Goiás, Cristiane Schmidt. Boa tarde, secretária. Boa tarde, boa tarde, telespectadores. Então, eu quero começar tratando de um assunto que é muito delicado e que tem sido muito debatido no Estado, que é a questão do RFF. O Estado teve que entrar com o RFF para tentar se adequar o RFF, mas também tem a alternativa do PEF. Qual que é a diferença entre os dois? Então, vamos lá. A situação de Goiás, infelizmente, é uma situação que ainda vivemos uma situação de calamidade financeira. Ela está melhor do que 2019, mas ela continua muito grave. Ela só está melhor no fundo porque nós temos a suspensão dessa dívida que foi dada pelo STF. Mas deixa eu fazer as explicações do primeiro do que é o RFF. Para você entrar no RFF, a lei do RFF, ela diz o seguinte, você tem que ter três requisitos para poder fazer o pleito, para que você esteja habilitado para fazer este pleito à Secretaria do Tesouro Nacional, que é do Ministério da Economia lá em Casino. Nós, em janeiro de 2019, nós tentamos entrar, tentamos mostrar para a STM que nós tínhamos esses três requisitos. E a STM entendeu que a nossa dívida consolidada líquida não era maior do que a receita corrente líquida, muito embora eu tivesse herdado quase uma folha e meia, porque foi a folha de dezembro, foi metade da folha de novembro, foram os consignados referentes daquele mês e foram os décimos terceiros referentes daquele mês. Então, eu herdei isso tudo e se isso tudo tivesse entrado como dívida que eu tive que pagar, todos sabem disso, eu paguei inclusive, parcelado, mas paguei até agosto, já teria dado nos dados três requisitos. E ficou nessa discussão se tínhamos ou não tínhamos três requisitos, a STM falou que não tínhamos três requisitos. Aí, o João Armentes deu uma decisão para Goiás e que deixou os demais Estados um pouco inveja dessa decisão, que foi, não, o Estado de Goiás tem aqui sim os requisitos. Ele pegou lá os passivos contingentes que são diversos, diversos, e tomou a decisão de que não, eles têm aqui os três requisitos para fazer o pleito. Isso acaba por aí? Não. O que a gente teve que fazer? A gente teve que aprovar a lei. Então, dentro da lei, da responsabilidade, do RRF, do plano de recuperação fiscal, nós cumprimos com o artigo terceiro, que são os três requisitos para fazer o pleito, mas tem lá o artigo segundo, que são sete itens que nós temos que apresentar. Um conjunto de leis, a Assembleia, ela tem que aprovar, para que a gente possa, então, estar apto a poder pleitear, de fato. E aí tem que ter um plano fiscal muito rigoroso, tudo isso. Bom, em dezembro foram aprovados praticamente todos os requisitos, todos os sete requisitos da lei, o único que não foi aprovado foi, que não vai, a gente não vai adiante com isso, é com a privatização da Saneaga, que ela foi feita, vai ser feita um IPO com ela, já foi aprovada a lei para ser feita um IPO e não vai ser feita uma privatização. Com esta decisão, com o formato de lei que está lá no RRF, nós não entramos, porque nós não atendemos todos os sete requisitos, porque nós não vamos fazer a privatização da Saneaga, mas sim um IPO da Saneaga. Dito isso, vou agora para o PEF. Então, vamos deixar esse RRF dessa maneira aqui, um bold aqui, e vamos para o PEF. O PEF, que é chamado de plano de equilíbrio fiscal ou plano mansueto, ele tem os requisitos de entrada muito mais brancos. Nós já temos todos, porque você pode, de uma lista de oito requisitos, escolher três. Nós já temos mais do que três para poder entrar. Mas ele, para a gente ele serve? Para a gente ele não serve tanto. Por quê? Enquanto no RRF eu consigo manter uma dívida suspensa, uma dívida que por mês eu tenho que gastar com o serviço da dívida 230 milhões. 230 milhões de meses, isso é muita coisa. E no RRF ela fica suspensa. Obviamente que não somos irresponsáveis e temos que fazer um plano de saída para que a gente tenha um plano de pagamento posterior, quando a gente sai do plano compra, vamos pagar essa dívida. Mas o fato concreto é que hoje, do tamanho que está o Estado, se a gente não tiver essa dívida suspensa, a gente provavelmente vai atrasar a folha de pagamento. O governo anterior atrasou a folha de pagamento, não foi porque ele queria atrasar a folha de pagamento, foi porque ele não conseguiu pagar. Isso é uma limitação nos cofres públicos, desde, se você conversar com o TCE, é muito claro para eles que desde 2011 a gente está seguindo numa trajetória ruim fiscal, de sustentabilidade fiscal. Então, enquanto no RRF a gente tem dívida suspensa e mais ainda, eu tenho direito a pegar um empréstimo de até 4 bilhões para sanear algumas coisas do Estado, eu posso fazer um leilão de restos a pagar. Então, quem tem dívidas com o Estado, eu posso fazer um leilão e rapidamente todos os fornecedores vão ter as dívidas quitadas. porque eu vou ter recursos para poder pagar os restos a pagar, não só de 2019, que aliás eles são restos a pagar pouco de 2019 em termos do que a gente deixou de pagar de contato, mas do passado, 3,4 bilhões que o governo anterior deixou só da parte de restos a pagar, fora o DER, que aí no total você vai para uns 4,5. Então, o RRF me dá isso, a suspensão da dívida, que o PES não me dá, e uma possibilidade de obter recursos do setor bancário, financeiro, de aproximadamente 4 bilhões para eu me acertar na parte de pessoal. Então, eu posso liquidar a empresa e ter dinheiro para fazer um PDV, eu posso ter dinheiro para fazer um leilão de restos a pagar, então eu posso me ajustar de forma mais fácil. Quem ganha com isso? É a sociedade. É a sociedade. Por quê? Para que que o Estado existe? O Estado está aqui para tentar facilitar a vida de você que está aí do outro lado. Você contribuinte. Eu tenho o dever de facilitar a sua vida. Nós servidores públicos temos que servir ao público. Então, nós servidores temos que fazer a sua vida ficar melhor. Temos que dar uma saúde melhor, educação melhor, segurança pública melhor. Agora, essa minha secretaria, por exemplo, está fazendo uma ação conjunta com a agrodefesa para poder servir melhor ao produtor rural, de uma maneira conjunta, em todos os 246 municípios. Então, o Estado, a presença do Estado é importante para ela poder garantir que as pessoas tenham oportunidades. Aquela senhora que nunca teve nada, que agora não tem família. O Estado tem que acolher de alguma maneira. aquela criança que foi abusada do pai, precisa do Estado ali presente. E hoje, a gente não consegue fazer isso porque nós não temos recursos. Então, para atender os 7 milhões de goianos, a gente precisa fazer esse ajuste fiscal. Agora, o que o PEF é importante para mim? Porque vai ser no PEF, vai ser na lei do PEF, na lei Mansueto, na lei do desse plano de equilíbrio fiscal que o Mansueto elaborou, que vão estar alterações na RRF e na RRF, nas duas leis. na lei complementar 101 e na lei complementar 159. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se no PEF tiver uma alteração legal de que o quesito que está lá, privatização da saneado, eu puder ter uma flexibilização, então eu tenho todos os requisitos para entrar. Então, o PEF, para mim, ele é muito importante de ser aprovado no Congresso Nacional, não exatamente porque eu quero o PEF. Porque o PEF, além da minha dívida não ficar suspensa, o outro RRF, eu tenho 4 milhões para poder pegar emprestado. Nesse, eu tenho meros 300 milhões. Gente, 300 milhões não é nada para as contas do Estado. Só de previdência mensal, eu gasto 250 milhões. Então, 300 milhões é praticamente pagar um mês de previdência. Então, essa é a previdência. O RRF é aquele plano que, se a gente entra, o custo social, o custo para o cidadão do Estado conseguir fazer um aperto financeiro, ele vai ser menos doloroso, porque o Estado vai mais rapidamente atingir o que ele quer para poder servir ao público. Quanto mais eu postergar o meu ajuste, não porque eu quero, simplesmente porque eu não consigo. a minha parte de despesas é muito fixa. Uma empresa privada, ela tem um problema, demite funcionário, sai de um lugar, vai para outro. Agilidade é outra. No setor público não é assim. Eu não posso sair demitindo gente. Então, o aperto, ele não acontece de uma hora para outra. Ele precisa galgar muitos e muitos anos aí. Ver outros Estados. Veja, por exemplo, o Estado do Espírito Santo, foi um Estado que passou por pelo menos oito anos de ajuste. Por que que passou tanto tempo? Porque eles não entraram na RRF. Se tivesse entrado, esse ajuste teria sido mais rápido. Secretária, falando de aperto no Estado, foi, há cerca de três dias, foi decretada uma lei, uma STF, de que os professores, o teto salarial dos professores de universidades estuduais deveriam ser os mesmos nas universidades federais. Hoje a gente vê que a UED passa por uma reestruturação e o Estado está em calamidade financeira. Como que fica isso para o Estado? O Estado vai ter que arcar com essa diferença salarial? Sim, a lei federal, quando diz que os Estados precisam cumprir determinada lei, quem arca é o tesouro. A pergunta é se os Estados conseguem arcar com uma loucura de aumento que está sendo proposta. Mas mais do que isso, o aumento do magistério que foi colocado pelo governo federal foi de 12,84%. Isso está muito acima da inflação. Isso está muito acima das possibilidades de qualquer Estado. E não é que a gente não queira valorizar a carreira de professor. Minha mãe é professora, inclusive, do Estado do Rio de Janeiro. Não é que a gente não queira valorizar, é porque o Estado não tem dinheiro. Tem uma lógica com a realidade. Então, se a inflação está em um patamar de 4,4,5%, como que um reajuste desse é três vezes mais? Então, essas atitudes que a União vai tomando, vai tomando decisões que impactam financeiramente os Estados, matam os Estados. Não por menos, aí temos praticamente 15 Estados gastos com o que a gente chama de risco financeiro, que é a capacidade de pagamento, com letra C. Que isso quer dizer que nós vamos aos bancos, ou eles nos dão uma taxa de juros lá na estratosférica, ou ele simplesmente diz, não te dou recursos, porque você é muito arriscado. Então, se o Brasil está passando por essa situação, se a União está numa situação tão ruim quanto os diversos Estados, então uma decisão do legislativo, ou na verdade do Poder Judiciário, com relação a questões que impactam financeiramente os Estados e a própria União, elas precisam ser repensadas, certamente. Porque senão a gente vai estar aí criando um problema entre, não só entre os entes federativos, municípios, Estados e União, porque a União decidiu os Estados e municípios, mas também entre os poderes, que é o legislativo, o judiciário, na verdade nesse caso de novo o judiciário, que está impondo custos altíssimos para o Executivo, seja ele que estiver a forma. Isso tudo precisa ser repensado, essa democracia precisa ser repensada. Um dos compromissos do governador Ronaldo Caiado, quando assumiu, foi colocar um dia essa folha do servidor público. Conseguiu fazer isso em dezembro do ano passado e como que fica esse tentativo agora para janeiro? Vai conseguir o governo? Vai conseguir? Então, a nossa ideia, a minha ideia é sempre uma ideia de longo prazo. Eu trabalho para tentar dar sustentação financeira, econômico-financeira do Estado de Goiás no longo prazo. Eu não quero ficar aqui pensando no dia de amanhã. Eu estou querendo me estruturar para poder ter a tranquilidade, dar tranquilidade ao governador para que ele possa se planejar o suficiente para a gente ter aí pelo menos um ano sabendo o que vai acontecer mês que vem. Claro que, porque, de novo, tem decisões judiciais que vão lá, fazem bloqueio na tua conta, sequestram dinheiro, que você acaba tendo uma incerteza muito grande. Isso acontece, aconteceu ano passado. Mas, vamos tirar essa questão à parte, eu quero esse ano, de fato, fazer o mínimo de planejamento financeiro. É o mínimo de planejamento financeiro. Portanto, eu gostaria, sim, de estar com a minha medida suspensa. Por isso que eu acho que entrar no NRF, ele é fundamental, inclusive para o servidor. Porque, se isso não acontecer, em julho a gente já fica negativo. E por que isso? Porque a nossa despesa é desse tamanho e a nossa receita é desse. A nossa despesa, ela está muito maior que a nossa receita. A gente precisa encolher o Estado e colocá-lo desse tamanho. Porque a receita, em qualquer lugar, seja na União, Estados e Municípios, ela tem um crescimento que ela é mais ou menos, você consegue prever mais ou menos. Um ano você tem mais, outro ano você tem menos, mas vai de acordo com o PIB, crescimento da economia. Mas você tem mais ou menos ali uma perspectiva. Esse ano o Brasil deve crescer mais, esse ano, o ano passado cresceu 1%, ano retrasado 1%, esse ano deve crescer ao redor de 2%. Vamos crescer mais. Devemos, então, continuar com o nosso crescimento da arrecadação. Vamos continuar atuando de forma contundente com relação ao sonegador. Não vou dar vida fácil para quem quer sonegar. Por quê? Porque isso é uma concorrência desleal com quem paga imposto. Eu quero privilegiar aquele que paga imposto. Eu quero, no futuro, poder ajudar aquele que paga imposto, homenagear aquele que paga imposto, porque é através dos impostos pagos que eu consigo pagar a folha do servidor. Então, vou continuar com ações contundentes na 44, vou continuar com ações contundentes no interior do estado de Goiás, vou continuar com ações contundentes aonde está saindo milho, aonde está saindo boi, porque esse dinheiro é um dinheiro que tem que vir para o cofre público para ir para o cidadão. Para ir para o cidadão. Para você, quando você sair aqui, você vê o estado presente na rua com uma oferta de serviços boa, com uma segurança, você poder ir e vir. Veja o estado do Rio de Janeiro. Alguém aqui em Goiás quer chegar à situação calamitosa, insalubre que está o Rio de Janeiro? Todo mundo está ficando com verme na barriga? Porque a CEDAI não consegue prover mais água? Nem mesmo quem paga a água direito, quem tem lá água no filtro? A gente não pode chegar, não pode deixar chegar nessa situação. Então, a gente tem que repensar, repensar. A secretária não está olhando que na 44 tem emprego. Lógico que eu olho, mas não é porque eu quero e faço questão de ajudar o empresário que está fazendo a coisa correta. Agora, quem não está, está fazendo uma concorrência geral com aquele que está fazendo a coisa correta. Isso é errado. Isso não é correto. E outros projetos do governo para empresários da Upro Goiás, que foi apresentado no ano passado e está tramitando agora na Assembleia Legislativa. Quando retornar às atividades da Assembleia Legislativa, o Pro Goiás já deve entrar em pauta como prioridade do governo? Olha, ela é uma prioridade do governo porque é um projeto, vamos lá, a gente dá muita renúncia fiscal para o Estado de Goiás. Damos 8 bilhões de renúncia fiscal. Isso é um fato. A gente está lidando com isso, estamos diminuindo as renúncias fiscais, a gente está diminuindo de forma cautelosa porque a gente entende que é o setor privado que move a economia. Isso não tem sombra de dúvida. Não é o burocrata que vai mover a economia, é o empresário, é a empresa que está lá. Então, a gente está fazendo, ano passado teve lá, a gente diminuiu um pouco as renúncias fiscais porque, de fato, o Estado de Goiás, segundo a Fundação Getúlio Vargas, é o segundo Estado que tem mais renúncia fiscal. Então, a gente não quer deixar de ajudar o empresário com a parte de incentivos fiscais, mas a gente quer tirar as gorduras que a gente sabe que tem. Agora, a gente criou um programa que é um programa super desburocratizado. Eu quero institucionalizar de uma tal forma que não tenha a questão de, ah, é a secretaria da economia que vai dizer sim. Ah, é o secretário tal que vai dizer ok. Não, tem que ser impessoal, tem que ser institucional. Eu quero facilitar tanto a vida do empresário que, hoje, o empresário, alguém de fora que queira entrar no Estado de Goiás e tenha incentivos fiscais, porque isso é uma política pública do Estado, obviamente, como nos outros demais Estados, no fomentar e produzir, demorava-se dois anos para conseguir este, né? E tem que, aí o empresário tem que ir lá falar com o secretário A, tem que ir lá falar com o secretário B, tem que ir lá fazer não sei o quê. Então, ele gasta o tempo dele, que é precioso que ele deveria estar gerando renda, emprego, para ficar correndo atrás de burocrata, para tentar ter o aval do governo. Não pode ser assim. As coisas têm que ser mais sérias, mais rápidas. O nosso Pro Goiás, a ideia é que o investidor está lá na Coreia, ele vai poder fazer tudo pela internet. Não vai precisar olhar para o meu rosto. Não vai precisar disso. Por quê? Porque a gente quer da seriedade. A verdade, em vez de dois anos, o Pro Goiás, a gente tem uma... ele vai começar com uma meta de 60 dias para entregar para o empresário todo o processo, mas a nossa meta é ir para 30 dias. Porque a gente quer algo sem burocracia e que o empresário não precisa ir à secretaria alguma para poder ter o seu investimento, ter o seu incentivo fiscal. A gente quer ajudar os empresários. E esse ano, inclusive, é um ano em que a minha secretaria vai estar olhando setor a setor, conversão de setor a setor, para ver a idiosincrasia de cada setor, para ver como que a gente pode ajudar de maneira, de fato, contundente, ver as especificidades do setor e ver como é que o Estado pode melhorar aquilo ali. Claro, pensando no resultado social. Porque, repara, uma renúncia fiscal... Então, quando eu pego um dinheiro e dou para o empresário em formato de incentivo fiscal, é um dinheiro que eu poderia estar usando numa escola, é um dinheiro que eu poderia estar construindo uma poncha. por isso a gente precisa fazer avaliação de políticas. E é isso que o MB, que está sob a minha responsabilidade lá na Secretaria da Economia, uma das metas do MB é fazer avaliação de políticas públicas, justamente para isso. Para garantir que aquele dinheiro que você, contribuinte, está pagando a mim, que eu estou fazendo melhor uso daquele dinheiro. Porque se aquela política não deu certo, ela tem que acabar e tem que entrar numa nova política. E outro projeto que está tramitando, aliás, que tramitou já recentemente pela Assembleia Legislativa, foi a reforma da Previdência. Os bombeiros e policiais militares ganharam aí um prazo de dois anos para entrarem dentro da reforma da Previdência. O governo, ele deixa de economizar ou ele economiza com essa abertura aí para os policiais e para os modelos. Olha, na verdade, obviamente quando você vai estender o modelo de hoje por mais de dois anos, você aí tem uma... o Estado deixa de arrecadar nesses dois anos algum valor. só que está se pensando, que é isso que está sendo acordado, de ter um período de transição. Ou seja, que eles também tenham um custo, quem vai ter o benefício de se adequar só em dois anos, para que também tenha aí nesse período que faça uma... como se fosse um... tem um custo aí nessa transição. vai ser bom para ele, porque ele não vai ser como se ele tivesse entrado agora, mas não vai ser tão ruim para o Estado, em que a gente vai ter aí alguma coisa também de volta. Lembrando que são 7% dos servidores, dos policiais, que vão conseguir ter essa prorrogação. A grande maioria, 93% dos policiais não terão. Então, até por uma justiça entre eles, entre a classe, é nada mais justo do que esses 7%. Tudo bem, vai ter o benefício de ter esses dois anos, mas tem aí um pequeno custo adicional deles pagarem essa transição aí. Mas isso aí é tudo que está sendo ainda conversado e, provavelmente, quando entrar aí, quando a Lerro voltar no dia 17, esse vai ser um dos temas que vai ser tratado. Secretária, qual é o balanço que a senhora faz nesse ano de 2019 e quais são as expectativas do governo para esse ano de 2020 agora? O ano de 2019 foi um ano muito desafiador, eu diria. Um ano em que a gente começou janeiro sem saber o que ia acontecer no final de janeiro, porque não tinha o menor planejamento ali com aquela... um DEA altíssimo. DEA é despesa do exercício anterior, que inclui os salários, né? Que não foram empenhados devidamente no ano anterior. Então, tiveram que ser empenhados no ano seguinte para serem liquidados e equipados. Liquidado foi porque liquidados já tinham sido, mas não tinha sido empenhado. Então, o ano começou de uma maneira muito desafiadora. A gente fez aí uma varredura dos contratos. Diminuímos praticamente 20% aí o valor de quase todos os contratos do Estado. de um ano, né? Os carros. A gente diminuiu a frota de carro, a frota. Diminuímos, portanto, o uso de combustível também. Tentamos tirar algumas secretarias de um lado e levar para o outro para poder ter economia de espaço. Economia do aluguel, né? E botar dentro do espaço que você está. Então, a gente fez várias coisas extremamente relevantes, até do ponto de vista de eficiência do dinheiro, da gestão pública, né? Mas as mais relevantes, que eu diria, foram as reformas que foram aprovadas no final do ano. Essas são reformas para a sociedade. Elas podem parecer dizer, ah, toca no servidor. De novo, meus pais são servidores. E os meus próprios pais falam da importância que é a reforma da Previdência e a reforma do Estatuto do Servidor. Foram duas reformas extremamente importantes. Talvez, obviamente, os 170 mil funcionários públicos ficaram mais chateados, porque vão ter uma aposentadoria, vão ter que trabalhar um pouco mais, né? Vão ter algo mais. Isso em detrimento a quem? Aos 7 milhões de coianos. Porque o caixa do governo não sustenta mais. Se eu pegar a receita líquida do tesouro, 83% é o pagamento de folha, ativos e inativos. Então, se a gente quer se ajustar, obviamente, essas são as duas reformas mais relevantes. Tanto é que, antes até de eu entrar no governo, eu conversei com o governador, falei que podemos conversar com o Dr. Paulo Tafner, que é o maior especialista em Previdência, para ver como que a gente pode fazer aqui em Goiás. Porque esse é um legado que o senhor vai deixar para o futuro. ativo, porque se não fizesse agora, os próprios servidores não iriam receber futuramente ativos ou inativos, porque não comporta dentro do orçamento. Então, essas foram as reformas, mas não foram só essas. Você teve a reforma da UEG, que foi importantíssima, gente, 41 campos. Isso é muita coisa. Não dá. É maior do que tem USP, que tem Unicamp. Então, essa reestruturação da UEG vai ser muitíssimo importante. A questão das outras reformas do licitivo fiscal, já falei, das desvinculações estaduais. As desvinculações estaduais foram importantíssimas. As desvinculações foram cultura, a própria UEG e ciência e tecnologia. Isso quer dizer que a gente não valoriza? Obviamente que não. É porque a gente não pode amarrar o orçamento. A gente tem que deixar o orçamento mais frouxo, para o governador decidir o que ele quer fazer. O governador, ele gosta tanto de cultura, ele dá tanta importância à cultura, que ele fez uma secretaria de Cultura. Ele colocou uma secretaria do Esporte. Só que a gente não precisa vincular a Receita para poder fazer políticas apropriadas para as diversas áreas. Fizemos também a questão do meio ambiente, das licenças ambientais. Isso foi para destravar investimento, é fundamental. Isso tudo foi feito no final do ano passado. Então, essas reformas estruturais, elas não vão ter o efeito dela no mais imediato. Provavelmente, quem vai usufruir mais de tudo isso que está sendo plantado agora, quem é que vai colher o que está sendo plantado, provavelmente é o próximo governador. Então, este governador, o governador Ronaldo Caiado, ele é extremamente republicano. Ele é realmente uma pessoa em que ele está pensando em Goiás no médio e longo prazo. Ele não está pensando somente na parte dele hoje. Claro que ele também tem que pensar. É o que ele sempre fala, Cris, como é que eu vou viabilizar os investimentos? É isso que a gente vai fazer esse ano. Como é que a gente vai viabilizar todos esses investimentos? O que a gente quer fazer? A gente quer interiorizar a saúde. A marca da saúde para o governador é muito importante. Porque a gente vê como o cidadão sofre, principalmente quando ele está lá no interior do país, do estado de Goiás. Ele sofre muito. Então, o governador quer olhar aquela pessoa, aquele cidadão que não tem tanta oportunidade. Agora, os que têm oportunidade precisam olhar menos para seus umbigos. precisam ser menos egoístas e ver que, gente, a gente está em um estado em que ele é rico, ele está classificado. Se você for pegar os 27 estados no Constituto Federal, ele está em nono em termos de PIB, décimo em termos de PIB per capita. No entanto, 50% da população goiana não tem saneamento. como é que você explica isso? Então, obviamente, as políticas públicas feitas no passado não foram tão adequadas para a gente poder, hoje, ter um estado rico e com distribuição de renda também apropriada. porque quando uma pessoa não tem água no celular, quando não tem um vaso sanitário ali, infecções surgem, doenças surgem. Como é que essa criança vai poder ter um aprendizado bom? Então, o efeito sai em cadeia, em cadeia. E o governador tem uma preocupação muito grande com a questão da saúde. Ele quer interiorizar a saúde. E essa vai ser uma meta muito importante. Como é que a gente vai conseguir fundos e dinheiro para poder fazer esse tipo de política pública? Para quando você estiver lá na Chapada, naquela beleza que é o Nordeste Goiano, se passar mal, vai ter lá uma policlínica para você poder ir. É isso que o Goiano quer. É dessa maneira, inclusive, que a gente atrai turismo. É mostrando que a gente tem segurança, tem pessoas educadas, tem serviços. Senão, de outra forma, a gente não tem isso tudo. Então, uma coisa leva a outra. Então, eu acho que o governador Caiado está coberto de razão quando ele está focalizando seus esforços muito em saúde e educação. Educação também é outra área em que ele vê aquilo como uma das políticas sociais mais importantes. porque ninguém consegue sair da pobreza sem educação. Ninguém consegue sair daquela situação estimada, sair daquele pontinho ali que você quer sair, você quer sair. Você não vai sair se você não tiver uma educação. Ou seja, a probabilidade de você sair dessa situação sem educação é baixa. Então, dar educação é algo fundamental. Quando aquela criança sai, está lá com 16 anos, 18 anos, ela sai sabendo adequadamente a matemática, sabendo adequadamente o inglês, o português, história, ciência. Ela está apta a ir para o mercado de trabalho e a poder, ela própria, poder competir. Porque como que essa criança que nasce na pobreza vai conseguir competir com alguém que tem todas as regalias, que tem uma cama aconchegante, que tem três vezes a alimentação no seu prato, que tem uma escola que ela fica lá o tempo inteiro com professores paparicando, você não entendeu, tem aula particular. Como que essa criança pode competir com ela? Não é pela meritocracia, certamente. Você tem que dar igualdade de oportunidades. Então, o governador Caiado está muito imbuído de dar essas oportunidades para os boianos. Mas, para isso, voltamos àquela sua pergunta inicial. Precisamos de dinheiro. E como é que a gente consegue dinheiro? Fazendo ajuste fiscal. Então, ajuste fiscal não é porque a gente não gosta de servidor, a gente não gosta de empresário. Não é isso. A gente quer redistribuir melhor o bolo. A gente quer redistribuir melhor. A gente quer tratar com toda atenção e carinho ao nosso servidor público. Toda atenção e carinho. Porque eles merecem. Porque eles estão trabalhando também para a sociedade. Mas a gente precisa também. E também o empresário. Queremos cuidar com todo amor e carinho do empresário. Faço questão de enfatizar isso. Não brigo com o empresário. Não é a minha política. Não quero porque eu acredito no empresário. Como aquele que vai gerar emprego e renda. Mas a gente precisa redistribuir melhor esse bolo entre os 7 milhões de boianos. Porque se tivesse essa política, tivesse dado tanto certo, a gente não estaria na situação que a gente está agora com 50% da população sem saneamento básico. Então é isso. Muito obrigada por vir aqui esclarecer todos os assuntos que estão... Acho que são muito importantes para todo mundo. E a gente está falando muito sobre isso diariamente aqui na redação. E no jornal está saindo diariamente também uma tese sobre isso. Agradecemos muito sua presença aqui. É sempre bem-vinda. Muito obrigada. E obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Até a próxima. Pode me convidar quando quiser. Estarei aqui sempre pronta a prestar esclarecimentos sobre ações que faço. Sobre ações que quero fazer. E sobre tudo isso que a gente está tentando construir. Porque a gente quer fazer o melhor para você que está nos ouvindo agora. Para o cidadão que está aqui. Não foi mais. Porque a gente está imaginando. Não Obrigado.